E aí seus alienígenas, beleza? O Wills aqui sem revisar mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte mano Eu tô vindo aqui de dia na lenda Nossa senhora, olha o tanto de carrapicho aqui no meu braço Agora que eu fui ver, calma aí E bom rapaziada, como eu tava explicando Mano, é o seguinte Eu vim sozinho ali de bis, tá ligado? Deixa eu filmar aqui pra vocês a bis E velho, no último vídeo Eu gravei pra vocês a lenda da árvore Que a criatura havia trazido eu e o gringo até ela, entendeu? O gringo primeiramente ele tinha me falado que passava por uma porteira Que no caso é essa daqui ó Essa porteira aqui pelo que ele lembra né E tem uma outra porteira ali rapaziada Deixa eu filmar pra vocês ali ó Aquela outra porteira ali, tá vendo? É aquela outra porteira que tem ali E passava por duas porteiras No caso essa porteira aqui Que é a da lenda da criatura né Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem ó A porteira da lenda da criatura aí, beleza? No vídeo passado vocês viram Que a gente subiu lá pra lenda e tal E o gringo tava tendo relampejo Falando que ele lembrou o caminho Pra gente encontrar a chave lá na A chave que o Boni falou Que era pra gente vir buscar rapaziada Essa chave meu, eu não sei o que que é Que deu, o que que eles tão falando Que chave que é essa meu Mas a gente vai precisar procurar Hoje eu vim sozinho, não falei nada pra eles E mano, por estar de dia eu acho que é mais seguro né E eu vou tá indo lá na árvore lá Mostrar ela pra vocês E vou tentar achar essa chave aí Que o gringo falou que tinha lembrado E que tinha, que o Boni tinha ligado pra ele Ele não podia ter contato né O Boni, ele tá no laboratório Só que ele não pode ter contato com outras pessoas rapaziada Devido as mutações que ele tava Que ele sofreu pela criatura E aí o que que acontece O pessoal comentou né Falando ah nananana Como que ele ligou pro gringo Se ele tava no laboratório Rapaziada, tem, é igual prisão entendeu Ele pode ter um momento dele lá Tá ligado? E aí ele aproveitou, ligou E pediu pro gringão vir aqui comigo E procurar essa chave rapaziada No dia lá que eu encontrei Ele tava sozinho Lá no meio da mata Amarrado Devidamente Acho que foi a criatura E hoje eu vim aqui sozinho De dia né Já tá quase escurecendo Cês tão vendo aí ó Tá de dia Então eu acho que não tem tanto problema assim De acontecer alguma coisa Entendeu? Eu vou tomar Eu trouxe arma ali Mas eu acho que não vai ser necessário né rapaziada Então mano ó Eu vou lá na árvore lá Mostrar pra vocês Beleza? E já eu volto com vocês Tamo junto Então rapaziada ó Eu tô aqui na segunda porteira né No caso aquela lá Que eu mostrei pra vocês no início de um vídeo Era a primeira E essa daqui é a segunda né E Nossa entrou um mosquito bem na minha boca Véi Fim de uma égua E agora rapaziada Eu tô de moto aqui ó Tô de bis né E Véi Eu vim sozinho Como eu falei pra vocês Eu vim sozinho tá Eu vou até pôr o capacete aqui rapaziada Pra não ter problema Eu vou ir ali na Na árvore Que tinha aparecido a criatura Entendeu? Isso aqui tudo é uma propriedade privada Então pra quem não sabe Aqui é um sítio privado Entendeu? Uma fazenda E ó Tem que passar por essa ponte né Que tinha outra Aqui no caso Tinha outra Porteira Mas no caso eu acho que Roubaram Não sei Ou destruíram E mano ó A gente deu uma olhada Rapaziada Eu e o gringão Ficamos olhando Tava frio pra caramba Geou Geou a grama Tudo queimado aí Rapaziada ó Eu vou mostrar pra vocês Aonde que eu e o gringo Fomos Tá entrando mosquito na minha boca Aonde que eu e o gringo Tinham ido Pra procurar essa chave Porque Querendo ou não Eu tinha visto nessa árvore Aqui também Ó Deixa eu até desligar a moto Aqui pra vocês verem Ó rapaziada Eu vim Eu nem peguei a arma ainda Tá aqui Tá aqui na mochila Na verdade Eu tinha mostrar pra vocês Que nessa árvore aqui ó Tinha uma pedra né Nossa pedra pesada demais Rapaziada Pode ser que tenha alguma coisa Aqui debaixo dessa pedra hein Eu não sei Eu não trouxe nem o facão Pra me cavar aí hoje Sabe por que rapaziada Ele falou que tem Uma chave Eu preciso achar Essa chave velho Porque se não achar Essa chave Que a gente não consegue Desativar Entrar no portal No caso E desativar Pra criatura Não Não atacar mais ninguém Entendeu Igual Ó Na noite anterior Eu vim aqui né Cavuquei aqui Mas aqui é só um formigueiro Rapaziada Ó o tanto de formiga Deixa eu até Vou até ver Se não subiu Formiga aqui em mim Meu Não é possível cara Deve ter alguma coisa Aqui cara Ó Pegar um galho aqui Meu Será que debaixo Essas pedras aqui É porque Uma chave velho Ah não consigo Nossa até quebrei a pedra Velho Até quebrei a pedra Rapaziada Meu Deus do céu Acho que era o dono Do sítio lá Passando lá Ó segurança E velho ó Quebrou a pedra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Eu não sei mais o que eu faço Velho A gente Eu tinha vindo de noite Olha aqui tem um monte Um morro Rapaziada Eu preciso encontrar Essa chave meu Porque se o gringo Encontrar Eu não sei o que pode acontecer com ele Rapaziada Vocês podem até Até ficar bravo com ele Por causa que é perigoso Né meu Se ele encontra Essa chave aí E a chave E a E acontece Alguma coisa Pior do que aconteceu Com o bone Entendeu Porque a criatura Tá muito alvoroçada Rapaziada Pra cá Não deve ter mais nada Mano Ele falou que era árvore É no pé De uma árvore Que tinha Aquela seca ali Não é porque a gente Viu de noite Não custa nada Dar mais uma olhadinha Né rapaziada Já aproveitando Que nós estamos aqui de dia Porque daí Pelo menos Eu dou uma olhada Melhor né Sabe por que A criatura Ó Essa árvore ali ó Eu não sei se é essa árvore Cara Olha isso Olha isso Rapaziada Meu Deus do céu Será que é essa árvore Véio Ó Ou é essa Ou é essa Né Ou pode ser aquela também Eu vou dar mais uma olhada Mano Eu vou olhar tudo aqui Nem que demore bastante Velho Quer ver ó Essa árvore aqui Que a criatura Estava em cima Será que ela Ó Rapaziada Se assina comigo Deixa eu limpar a lente Da câmera aqui Que tá suja Se assina comigo Rapaziada Se a criatura Estava nessa árvore É sinal de que tem Alguma coisa Debaixo dela Né Eu vou ver se eu consigo Vim aqui um outro dia Trazer uma pá Pra escavar Tá ligado Ó Porque essa árvore aqui Querendo ou não Ela já tá podre Ó Né Nossa velho Meu Deus do céu O que aconteceu Meu Deus do céu Velho Parece que eu tô ruim Olha isso mano Olha meu braço Aqui rapaziada Arrepiado Meu Deus do céu Será que é essa árvore Aqui velho Ó Ó o barulho Pode ser Mano eu não tô bem Rapaziada Parece que me entrou Alguma coisa na garganta Velho Não vou nem ficar perto Dessa árvore mano O dia que eu vim aí Parece que eu não consegui dormir Meu Deus do céu Velho Ó Eu não tô nem exagerando Velho Pode ser que tenha Alguma coisa aqui Ó Por que que faria Meu Deus do céu Ó Não faria sentido Ter todas essas pedras Aqui velho O que que pode ser isso mano E ainda tem uns sacos Plásticos aqui Tem essa árvore Aqui também Entendeu Pode ser Talvez alguma coisa mano Alguma dessas duas árvores aí Eu não sei Explicar Eu tinha visto a pedra Aqui eu tinha rolado A pedra pra baixo Mas não é velho Parece que tá vindo Um carro lá Caminhão Não sei Essa árvore aqui Eu acho que não é Meu Ó Se for também Tá bem escavado Viu Ele falou que tava No pé de uma árvore Eita pega Caminhão rapaziada Ó Não é velho Não é Se fosse Tá ligado Ia ter alguma coisa Aqui também Mas aquela árvore ali Só por eu Tá de baixo ali Eu já comecei A me sentir ruim Não sei por qual motivo Mas Sei lá velho Eu não sei se tem Alguma maldição Se é algum feitiço Por causa que ele falou Que tava no pé de uma árvore O que que uma Uma chave Ia ficar no pé De uma árvore Ó Aqui também Tem uma árvore E rapaziada Meu Eu não tô conseguindo Nem falar direito Ó Parece que derrubaram Uma aqui também Tá vendo Derrubaram Uma árvore Aqui também Véi Olha aí Olha aí Um pano preto Sei lá Que que é isso Meu Isso aqui é pera de cobra Não Não é pera de cobra Não Isso é plástico Rapaziada Deve ter alguma coisa Aqui meu Não é possível Ó Cortaram uma outra árvore Que tinha Toda vez que eu chego Perto dessa árvore Eu me sinto ruim Véi Eu não sei Mano Eu não tô nem fazendo De propósito Rapaziada Mas ó Essa árvore aí Deve ter alguma coisa Mano Não é possível Cara Parece ter alguma coisa Na minha garganta Que eu não Sei lá Não sei explicar Mano É uma coisa Pesada Velho Meu E é Ou é aquela árvore Ou é aquela Olha Tem até um Sei lá Que que tem lá em cima Rapaziada Mas as duas São muito idênticas Velho E faz algum sentido Porque o sítio Do cara ali Na lenda da criatura É ali embaixo A lenda da criatura E ela tava aqui Ou seja Pra ela tá aqui Saindo de lá Não tem explicação Melhor do que ela Ela Tentar dar a pista Muitas vezes Ela tá tentando ajudar A gente a encontrar Alguma coisa Rapaziada Eu não sei explicar direito O que pode ser Deixa eu ver Se não tem nada Vai que eu encontro Alguma coisa aqui Rapaziada Tá vendo É uma mata Aqui também E passa um rio ali Eu não sei nem se é bom Eu ficar entrando aqui No meio Mas minha moto Tá lá sozinha Então Tá vendo Que tem um caminho Aqui Eu não Eu não vou me arriscar Entrar aqui muito Não rapaziada Porque minha moto Tá lá sozinha E é perigoso Porque já não tá mais Na propriedade do cara Entendeu Meu Deus do céu Cara Eu preciso Eu preciso tentar Falar com alguém Falar com o gringo Aqui não pega telefone Nem nada Eu preciso falar com alguém Sobre essa árvore aqui Que a gente veio aqui de noite E eu vim aqui de dia E mano A gente vai precisar Vim aqui Com o tempo Escavar todas essas árvores Aqui ó No pé delas E eu vou até tirar Minha bis dali Porque essa árvore aí Deve ter alguma maldição Não é possível mano O que vocês acham mano Comenta aí rapaziada Eu preciso da ajuda De vocês Ou é essa árvore Que não deixa Não deixa a gente A gente respirar direito Ou é aquela meu Vem Eu vou pegar minha bis E vou sair daí De perto Eu não tô sentindo bem não Rapaziada Meu De verdade mesmo De coração Rapaziada Eu jamais ia fazer brincadeira Mas essa árvore aqui Tá sinistra Tem alguma coisa aqui E a criatura A gente filmou a criatura Aqui de noite Como eu e o gringo Tava andando pra lá Procurando E a gente começou A ouvir barulho pra cá A gente achou Que fosse lá de baixo Mas não A criatura A hora que eu percebi Ela tava ali em cima Ali ó Eu tanto Se vocês não viram o vídeo Tá aqui no lado direito E rapaziada Meu Deus do céu Cara Eu vou pegar minha moto lá E vou lá na lenda Da criatura Dar uma olhada Rapaziada Já eu volto com vocês Beleza Esse vídeo aqui Vai ficar Pra um próximo Então Se você gosta Desse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreve no nosso canal Que é difícil A gente põe nossas vidas Em risco E eu vim sozinho Aqui ainda Gravar Tá ligado Eu vou até tirar Minha moto ali Já faz tempo Que eu tô falando Parece que até esqueci Parece que tem Alguma coisa Que você esquece Nessa árvore Rapaziada Eu vou tirar Minha moto dali E vou lá Na lenda da criatura E vou gravar Outro vídeo Pra vocês Beleza E mano É complicado A situação É difícil Vim aqui sozinho De dia É tranquilo Mas de noite Não é fácil Rapaziada Então mano Deixa o like Se inscreve no nosso canal Os últimos dois vídeos Tá aqui do lado Beleza E sem muita enrolação Valeu Falou E fui